Olá galera do meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estamos fazendo um teste nesse trator aqui, New Holland TM140 Vou mostrar um pouquinho para vocês, quem está aqui em cima, quase marido, Fernandinho E aí Fernandinho, o que você achou aí do trator? Trator muito bom Ué, gente, olha isso daqui, olha a altura desse pneu aqui Gente, eu tenho quase 1,80m, a altura do bichão aqui Vou mostrar para vocês aqui, a parte da tomada de força É isso que eu estava te falando, Fernandinho Amor, a tomada de força estava ligada naquela hora, tá? A hora que ele estava andando estava ligada Então aqui toda a parte de sistema do trator Amor, explica para a gente o que é esse cilindro aqui? Aqui é bujão de ar Para que ele era usado? Para manobrar a carreta Isso aí, pessoal Aí escuta um barulhinho, na hora que você liga, dá a partida nela Tem que deixar fazendo a injeção, né? Tipo se fosse uma injeção eletrônica Ligou a chave, fez a parte da injeção eletrônica Dá a partida E aí você vai escutar um barulhinho Que vai fazer essa, ó Como se tivesse, é... Tipo, encheu de ar Como se fosse caminhão mesmo Encheu de ar Gente, olha isso daqui, ó Olha o tamanho desse monstro aqui E é uma delícia de dirigir Vou virar aqui para vocês verem Pessoal, ó Tanque de combustível Do outro lado tem mais um São 300 litros de combustível Não fizemos o teste ainda Quanto que ele... Que ele consome, assim Em tanto de hectare trabalhado Mas logo vai fazer o teste Aí depois a gente pode fazer um outro vídeo para vocês, tá? Pessoal, olha aqui Vamos lá Parte das alavancas Aqui comanda ré Ou ir para frente Para não ficar perdido Aqui é as marchas Primeira, segunda, terceira e quarta Aqui o que comanda A parte da velocidade Se é, por exemplo Uma primeira mais rápida A primeira um pouco mais devagar É a parte de gama É... Quais são essas duas? Já que você está falando, hein? Esse daqui é... É hidráulico dele Pistão para erguer grade Subsolador Esse? Parte de comando Ligar a tomada de força Esse daqui E ali do outro lado lá Fica o freio De estacionamento Ah, tem mais um aqui Que é o... Hidráulico Onde sobe e desce O sobe e desce Aí, pessoal Esse daqui é o painel dele Gente, o trator é top Bom, é Fizemos o teste nele Esse é o TM140 Da New Holland Então, tchauzinho Que animação da criança Com o brinquedinho novo Fizemos Pai Whoa Brinquedo Brinquedo Hum Então, vou virar Fizemos o pode Para ser Um Fizemos Pai Acelera e apoia o pé, vai Olha lá Gente, o Dói nem gosta dessas coisas, né? As duas crianças Olha as duas coisas, olha É uma criança Gente, o que estraga é o que não tem o rancho Ela vai a criança de novo É uma criança E aí 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 E aí